Isso tem! Alô, presidente, mais uma mulher! Vamos juntos! Alô, Tafi Correia! Muito obrigado! Um dos maiores concordidores do perfil! Isso tem! Eu vou ter direito! Isso tem! Alô, doutor! Eu vou ter direito! E dia vai ter direito! Alô, presidente, mais um obrigado! Por favor! Eu não vou ter direito! Com o que for frmontada? Não vou ter direito! Eu não vou ter direito! Eu não vou ter direito! Eu não vou ter direito! Ai eu não vou ter direito! E ele arrastará com uma ascensão E ele só vai cantar com o meu filho E ele vai andar com o que vai acontecer Essa luz é o mar O mar sofreu da minha mão forte E da cor, a minha sofreu da sua vida O que foi, o meu Deus, o meu filho O mar, o meu Deus, a minha vida O mar, o meu Deus, a minha vida Eu não vou cantar com a cabeça E ele só fez o suco, fez o poder ligerão E ele, essa a minha vida Ó meu rapaz, ó meu amor Fazendo o meu caroval E ele vai andar com o meu filho E ele vai andar com a cabeça E ele vai andar com o que vai acontecer O sentimento, o sentimento daquela de vocês! Vem! 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 Adorei, 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 adorei. Eu só vou aqui para a minha vida, deixe de voltar. E me afastar, me vai esquecer, pois eu tenho um bom, 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 bom. Ele vai levar uma roupa minha, porque vai acontecer. E é, sabe, que é, sabe, agora vai o março de uma gravia no horizonte. E vai cantar um pouco de novo, O trabalho nos aqueceu O mar O mar que eu sei para o leão Para o leão Como a canção das fortais Tudo é tudo que é Na dor Na sangue, na mão Quando a tia brilha Quando a na boca Quando a tia brilha Quando a sangue, na mão Quando a tia brilha Quando a na boca Quando a tia brilha 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 É a tradição!